Música Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps E empiluado, e voltando e baixado E no teatro do seu lado, no mar e no lado E no pala que vem abogado Salve, salve galera do meu canal Bem vindos a mais um vídeo Especialmente pra vocês Antes de começar o vídeo, já se inscreve Já deixa aquele like Desce o murro Chega na voadora, o que vocês quiserem Não esqueça de ativar o sininho de notificação Pro YouTube tá notificando vocês aí Quando eu postar o vídeo, entendeu? E vou mostrar um pouquinho da moto aqui pra vocês Aqui ó Tem uma Hornet Ano 2013 Galera 2013 Pintei as rodas dela, né? De dourado Coloquei uns manetezinhos aí E é isso aí Então chega demais e nem menos E vamos pro rolê aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Então galera Esses dias domingo aí Primeiro a gente Aí eu peguei Aí eu peguei Fui dormir na sala Foi dar seis e meia E o cara nada Aí Já tava já Praticamente Falar pronto Não vou mais Já era Avisei os cara Pegar uma balça aí de sete horas Eu acho que foi Sete não Sete horas não Pegar uma balça de Uma sete e meia Uma sete e quarenta E aí Como os caras lá É gente boa Eles falaram Que ia esperar nós Que ia esperar a gente Lá do outro lado Lá Aí encontramos os caras Lá em Onde que era? Em Bertioga Acho que é Bertioga Se eu tiver errado Me corrija aí Aí encontrei os caras lá Aí A gente pegou e foi Aí na hora Eu falei Ah, vou gravar, né? Vou começar a gravar Aí gravamos de boa Aí lá A gente ia esperar o O Rodolfinho da Z Lá em cima Aí encontramos ele lá Fomos pro rancho Fomos pro rancho A gente almoçou lá Tudo E na hora de voltar Falei Vamos gravar um vídeo monstro Agora com o Rodolfinho, né? Aí pá Na hora Liguei a câmera Tudo pá Gravamos Aí se despedimos Lá na hora De vir embora Aí chegou na balsa Eu comentei ainda Com Com o GLM Falei Caraca Pensou o GLM Chega em casa Vai ver a câmera E E a gravação Tá 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 Pela metade Cara, galera Parece que foi Foi Falou Só foi comentar Que aconteceu Cheguei em casa Falei Vou editar os vídeos agora Vou editar os vídeos Aí quando eu fui ver Aí quando eu fui ver Galera Até a tristeza Na alma De chegar Olhar o vídeo Tá pela metade Mesmo Puta que parou Quis morrer na hora Mas ainda bem Que o rolê Compensou O rolê Compensou Deu pra encontrar Os amigos Bater um papo Conversar Sobre moto Isso é o que conta Então galera Lembrando Se você não é Se você não é inscrito No canal Se inscreve E deixa aquele like Lá Estou indo agora Para casa Almoçar E assistir o jogo Saí cedo Emendei O horário do almoço Porque eu não vou voltar Cinco horas Para o trabalho Aí o próximo rolê Agora eu quero ver Se eu Se eu Vou pra Campos do Jordão Quero conhecer lá Que eu não fui ainda Vamos combinar A galera aí De A gente fazer Esse rolê Aí Acho que vai ser legal Tomara que o Brasil Ganha hoje Vamos que vamos Vamos torcer Para a seleção Espero que a posição Da cama Esteja agradável A vocês Então Também queria Agradecer A vocês Galera Que antigamente Quando Eu abri o canal Só tinha Duas pessoas Agora graças a Deus Estou com 81 pessoas No canal Obrigado A todos Por fazer parte Da família BRN 012 E aí E aí E aí o pessoal já está todo mundo indo já para suas casas agora é louco olha os marmanjão tudo indo atrás de pipa cortar um caminho aqui para chegar em casa porque para onde eu costumo ir está cheio de lombada e enche o saco